Passarinho que voa livre pelo ar Venha pausar na minha mão Para cantar uma canção O seu canto que tira toda a tristeza E que nos faz lembrar como é bela a natureza Passarinho, venha cantar na minha mão uma canção Que é pra eu te acompanhar Te acompanhar no violão Gosto tanto de te ver sempre voando Da janela do meu quarto Quando eu estou sozinho Passarinho, quero estar com você Quando o dia amanhecer Pro seu canto eu escutar Passarinho, venha cantar uma canção na minha mão Que é pra eu te acompanhar Te acompanhar no violão Passarinho, venha cantar uma canção Passarinho, venha cantar uma canção